1, 2, 3. Olá canal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal assistência técnica e informática de Angola. É isso que o Júnior queria dizer, mas ele insistiu que eu gravasse com ele, mas agora está com vergonha Júnior. Tu estás com vergonha? Não estou com vergonha. Ok, com vocês outra vez, Abel, Pedro e Samba. No vídeo de hoje, nós vamos aproveitar o Super Black Friday da AliExpress. Eu já fiz, por acaso, a minha lista dos artigos que eu vou comprar para o sucesso desta videoaula. Pessoal, para aqueles que gostariam de comprar produtos aproveitando as promoções da AliExpress, eu sugiro que faça uma lista dos produtos que vai comprar. Isso para não se emocionar na hora de efetuar a compra. Ou seja, a compra será mais equilibrada ou direcionada. Sem mais enrolação, vamos começar. Ok, eu vou abrir agora o meu AliExpress e vou indo escolher... Sim? Sim, tu mexes aqui, vou mexer aqui também. Sim, então ensina aí como mexer. Eu vou abrir o meu AliExpress, vou adicionar a minha conta em óbvio e vou escolher os artigos que eu desejo. Vou clicar em AliExpress para verificar os produtos que estão na promoção do Super Black Friday. Vamos verificar. Vou clicar aqui em Black Friday antecipada, novidades até 50%. Ok, pessoal, eu vou pesquisar de acordo com o meu guião. Vou escrever micro, microfone, ok? Este é o primeiro artigo que eu desejo. Vou verificar qual deles eu prefiro. Deixa eu verificar. Esta aqui. Microfone de lampela sem fio. E vou selecionar três. Seis, aliás. E vou adicionar no meu carrinho. A seguir, vou procurar outro microfone. Pessoal, não liguem o Júnior. Estou um pouquinho nervoso. Acho que a coisa que ele queria ensinar e acabou por estragar. Quem fica alisado sou eu. Assim terei que comprar uma outra máquina calculadora científica. Este é o outro microfone. Arranjei mais. Eu normalmente compro seis, quatro. Vamos ver. Neste momento, a loja só conta com três peças. E vou selecionar as três peças e adicionar o meu carrinho. Ok? A seguir, o inversor. Inversor para carro. Ok? Eu vou aproveitar. Porque tudo isso vai ficar bem econômico. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar econômico. Porque eu vou mostrar para vocês o preço inicial do produto. Então, vou comprar aquilo. Você não trabalha com o dinheiro. Vou comprar isso. Se, ó, vou te bater. Relaxa. Eu vou arranhar isso. Aí, vamos arranjar. Eu vou ficar sentado. E arranjar isso. Olha só que arranjo. Um partinho. Eu vou arranjar isso. Ok. Este é o meu inversor que eu quero. Vou clicar. Eu estou mei o inversor que eu estou. Estrarei. Ainda você uma tens. Acorda, falei que estragaste. Eu vou selecionar 20. Vocês podem ver, por exemplo, né? O preço normal é 899. E o preço que eu vou comprar na promoção é 584. Aproximadamente estou a poupar 200. Estou a poupar 200. E vou colocar 20. E vou colocar 20 para este equipamento. Ok. Está um pouquinho lento. E vou clicar em adicionar ao carrinho. A seguir, eu vou adicionar suporte para carro. Suporte para carro. E enter. Todo este tipo de material que eu estou a procurar para comprar, é óbvio. São materiais dirigidos para, ou seja, são materiais que já tem clientes, né? Eu vou simplesmente comprar e os clientes vão aguardar pelo envio do produto. Vou clicar neste material e eu vou selecionar 10. Mas eu não sei se o fornecedor tem 10 ou suficiente para ofertar ou vender para mim. Está em processamento. Ok. Este é o nosso suporte, né? Eu vou adicionar 10. 10. E adicionar, adicione ao carrinho. Eu vou cortar esta videoaula e vou adicionar mais alguns artigos. E vocês também vão indo adicionando. E depois vamos clicar em carrinho. Vou clicar em carrinho. E pessoal, este é o produto que a gente vai comprar. Na minha carteira. Barulho. Eu estou a gravar, Júnior. Barulho como? Estamos a gravar, também grava. Nossa, tem um assistente como você, meu Deus. Estes são os produtos que estão no meu carrinho. Eu vou selecionar todos. Mas eu só posso comprar artigo equivalente a 343 dólares. Aqui o nosso artigo passou. Isto quer dizer que há coisas que vão sair da nossa lista. Este sai. Este é o primeiro a sair. Remover. Posso não, Júnior? Não. Não? Ok. Vamos ver a segunda coisa a sair. Este momento sai. Não pode. Não pode, mas é isso. Ok. Saiu. Saiu. Deixa eu verificar. Vamos tentar tirar a memória RAM e ir comprando uma outra ocasião. Ok. Vamos tentar tirar este. E 336. Acrescentar para ver. Ah, ok, ok. O frete está muito caro. Vou descartar este equipamento. Não, não vou. Não vou descartar. Não vou descartar este equipamento. E temos aqui 345 dólares. Vamos ver. Acho que vou tirar mais alguma coisa. Vai ser 19. Vai ser 19. Vou ver. Eu clavo até. Ok. Vamos ver. Tem aqui um desconto de 11 dólares. No próximo vídeo, eu vou dar uma aula explicando sobre as moedas. Se as moedas são úteis ou não. As moedas, na verdade, são úteis. É através das moedas que a gente tem alguns descontos. Não vou falar de cupons. Está bem. Não vou mexer. Cupons. Deixa eu ver se tem. Vou coletar. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Penso que é tudo o que eu quero. E vou clicar em continuar. Para efetuar o meu pagamento. Ok. Estamos aqui para confirmar os equipamentos. Eu vou meter aqui um código promissional. Não sei se vai funcionar. E vou aplicar. Ok. Validou. Descontou. Era 345,4. Descontou. Quarta 340,inho. Viva o cupom. Então, vamos clicar em. Deixa eu tentar aumentar mais um para ver. Deixa eu verificar. E vamos tentar. Vamos lá. Puxa. Aprendi. O que vem? Aprendi na rua. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou clicar em ver as minhas encomendas. De momento, pessoal, as encomendas ainda não estão na lista de espera. Cada fornecedor precisa verificar se o valor está em suas contas para enviar as encomendas. Pessoal, espero que vocês aproveitem essas promoções, está bem boa, principalmente para aqueles que vendem produtos nos seus países. Para todos os empreendedores, aproveitem e comprem enquanto estamos em promoções. Nós temos um problema aqui em Angola. O dólar, a cada dia que passa, está a subir. E a cada dia fica difícil tirar lucro em plataformas do gênero. Mas com esta iniciativa da AliExpress do Super Black Friday, há possibilidade de a gente ganhar como estava a ganhar no câmbio antigo que possibilitava a todos comprarem. Então, eu só vim aqui para incentivar e mostrar ou informar que a AliExpress está em super promoção. Aproveite esta super promoção. Me siga no Instagram, abel unsamba, seja um seguidor fiel do nosso canal. Compartilhe, por favor, sempre os nossos conteúdos. A nossa principal intenção é ajudar você a ter conhecimento e a se virar, não dependendo de outros, mas de ti mesmo e do teu próprio investimento. Meu nome é Abel Pedro Nsamba, ficamos por aqui e até já. Júnior, vem fazer tchau. Se inscreva no canal. Vem ver já.